do pai falando com ele, lembro que uma que marcou muito minha vida, eu falo pra muita gente hoje em dia, é o... quando o Júlio compra aquele... TT, o Aldi TT. Lembro do Aldi TT. Grande demais. Na final, Diego, como é que foi aquele... Sempre quem passa por aqui, eu pergunto porque perder uma final desse tamanho dentro do Maracanã é brabo, né, cara? Vale o Santo André. Cara, tem várias explicações pra isso, assim. É mesmo? Eu consigo achar. Pô, que maneiro eu consigo achar. Porque eu participei até dessa ignorância, digamos assim. Nós fizemos o gol 2x0 lá, a Tiso faz um gol, se não me engano, de falta, deixa o 2x1 e traz o junto do Maracanã, vitória simples, era nossa. Acho que, se não me engano, ainda tinha o gol de fora de casa, né? O gol fora de casa, isso. Ainda era critério de empate, então 1x0 a gente era campeão e, pô, a gente tava pegando o Santo André em casa, Maracanã, lotado. Cara, uma euforia enorme. É mesmo? Assim, a euforia era absurda. Seu telefone não parava de tocar, era gente que não falava pra você há muito tempo, pedindo pra comprar ingressos, porque os ingressos não davam pra atender a todo mundo, Maracanã não sei se tava reduzido alguma coisa, sei que foi uma loucura. Sei que só eu devo ter comprado aí uns 60 ingressos. Pros outros? Pros outros, pros outros. Assim, 5 pra minha família e 40 pra amigos. E isso era rotina durante a semana toda. Em vez de você estar concentrado no jogo pra poder fazer o melhor, fazer aquilo. Foi isso só? Não foi? Mas acho que vai juntando bastante coisas. Que hoje, quando eu vejo o Ninho do jeito que tá, quando eu vejo futebol carioca do jeito que tá, eu falo assim, pô, meu irmão, olha essa estrutura. Ela faz com que você se livre de várias coisas, várias pegadinhas que tem no meio do caminho. Sim. Você evita. Bom, tinha que ter necessidade de jogador tá preocupado, porque não podia comprar na bilheteria e comprava ali por dentro, pegava, tal, tal. Então isso aí foi um fator determinante. Sem contar a euforia, que já ganhou. Claro que o jogador não entra pensando que já ganhou. Mas era um resultado que a gente achava que era... Tranquilo fazer? Eu ia conseguir facilmente ele. E caímos do cavalo feio. E foi uma das maiores tristezas que eu já passei ali no Maracanã. foi esse jogo. Caraca. Fogo, né, cara? É uma pancada boa. E depois desse ano, o Júlio não jogou o brasileiro todo ou o Júlio foi embora depois da Copa do Brasil? Jogou o brasileiro. Ah, o Júlio foi embora no inverno. Cerrou. Foi. Acho que o jogo de despedida ele foi contra o Cruzeiro. Pode ter sido. Aquele do Felipe também. Acho que foi em 2004 ali. Não foi? Vocês passaram um perrenguezinho pra não cair em 2004, né? 2004. time bom, tudo, mas não andou, não. Não andou, não. Caraca. Tava lembrando aqui, tava falando, tava lembrando que a gente concentrava junto no no 2002, né? Antes 2002, 2 e 3. 2 e 3, né? Antes de ir embora. Aí, Diagão. E a gente no Mirador, no hotel que tem aí em Copacabana, tinha uns quartos diferentes, né, Diagão? A gente fala, não, a gente tem que pegar esse quarto também, Diagão. Pô, só os caras. Era o final 10, eu acho, né? É. Tinha cama de casal, duas camas de casal, sauna. Ninguém ia fazer porra nenhuma de sauna no... Mas a cama era boa pra caramba. Era boa pra caramba, porra. Caraca, eu tava lembrando aqui. Eu lembro, pô, comida boa pra caramba, né, Diagão? Não, eu pedia lanche. Pedia lanche. 10, 11. Não, eu vou descer pro lanche, não. Meia-noite que eu tava pedindo os hamburgãos fritas. O futebol evoluiu bastante. Evoluiu bastante. O futebol é outra parada. Pô, tu não lembra de 2006, cara? 2006, os caras chegavam... Eu falei isso aqui, já. Aquelas sacos de roupa, né, de marca, né? De loja. Aquele saco de papel cheio de Big Mac. Lembra essas boas que chegavam no... Sério. No Whindson, uns 12 Big Macs ali dentro. Batata. Porra! Uma plantação de Big Mac. É, não lembra dessa porra? A coisa se mudou bastante. As férias, então, cara. Nossa, senhor. As férias a gente tinha como um momento do corpo descansar e você tinha praticamente obrigação de chegar acima do peso pra poder perder o peso numa pré-temporada de 10 dias pra jogar logo depois. É isso mesmo. Hoje em dia, cara, só a preta não se cuidar, hein? Já chega pra trás, o outro passa por cima. Já chega muito pra trás. O outro passa por cima. Não, e isso é maneiro, né? Muito. E isso é legal. Isso é legal. Como é que tu assumiu essa titularidade já em 2005, cara? Chegou e foi falado pra você? Ó, o Júlio vai embora. Quem vai ser o goleiro vai ser você. e foi falado pra você? Aos poucos eles passaram, né? Eu vinha fazendo boas atuações e as pessoas já sabiam. O próprio Júlio falava, ó, cara, daqui a pouco eu vou. Podia ser no meio do ano e não foi. Então a gente sabia que uma hora o Flamengo não ia conseguir mais segurar. E aí, quando aconteceu, ele me ligou, ó, cara, agora eu fechei mesmo, tô partindo e... É contigo. Os caras vão ficar contigo, não vai trazer ninguém. Pô, se tem qualidade, segura essa bronca aí, eu sei que não é fácil, não passei por isso e vai passar, então vai com Deus. Maneiro. Ele é, cara. Ele, o Espíndola, tipo assim, Flamengo não tinha hotel pra poder fazer um treino de manhã e de tarde, então vira e mexe. Eu ia pra casa do Felipe, eu ia pro shopping, eu dormia na maca do clube e às vezes ia pra casa do Júlio. Horrível. E várias histórias ali do pai falando com ele, lembro que uma que marcou muito minha vida, eu falo pra muita gente hoje em dia, é o... quando o Júlio compra aquele TT, o Aldi TT. Lembro do Aldi TT. O Aldi TT, o cara de 1,90m, quase. Como é que ele entrava no carro? Com problema de coluna. Me compra o Aldi TT. Foi uma briga danada com o pai, o pai contando, né? Ele fala que o Júlio não compra, o Júlio não compra. Até que o momento que o Júlio chegou e falou pai, meu sonho. Eu tenho o sonho de ter um Aldi TT, ué. Aí o pai dele recuou e falou, cara, se é seu sonho, você tem todo o direito de realizar. Aí ele conta que passou de um mês, supondo o Júlio comprou o carro por 100, vendeu o carro por 70, com um mês de uso, cheio de dona de costas. Pelo menos ele realizou o sonho dele. É uma coisa que eu vire e mexo com os amigos eu conversando, cara. Tem coisas que você pode não ganhar dinheiro, não vai te dar o prazer que você acha que vai te dar o prazer, mas, pô, se você trabalha, tá em busca de conquistar alguma coisa, realizar seu sonho, por mais que algumas pessoas sejam contadas, vai lá e realize. Você tá aí pra realizar seu sonho. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi legal e vou passando hoje em dia aí pra galera. Porra, maneiro. o Diego não tava, claro que o Diego não tava. O Peralta, o Peralta, o Peralta. O Peralta doido, né? Não sei, o Diego não partiu, o Diego é um cara sério. Porra, o Peralta deu ré, eu tinha comprado um carro novinho e o Peralta. E o Peralta deu uma porra de uma ré, cara, aquela range, aquela... Do que carro grande que ele tinha, né? Hammer. Não, não era Hammer. Pode ser. Pode ser. Eu de carro sorriso. F-250? Pode ser. Cara, porra, subiu de ré. Com certeza eu tava Com certeza eu tava Quase que eu queria matar ele Porra, baixinho ele, cara O Léo Bona que ele deixou que tava comigo no carro Vou te matar o... Foi em 2006, pô O ano que ele tava lá Renato Silva O que ele falava dele pra caramba, gostava dele É o da Silva Da Silva Vem aqui também Tem que recrutar os guerreiros Tem que recrutar meus guerreiros Pô, aí 2005 Tu assumiu Quem era que era treinador de 2005 no início do ano? Essas perguntas difíceis Que complica, mas vamos lá Quando era 5 no meio do ano? Porque foi o ano do Cuca, 2005? Início do ano? Porque Eu cheguei no meio do ano Foi o Cuca Que teve confusão pra caramba Nós não conseguimos Ele botou pra treinar Ele treinava na Urca Caramba Foi ele Tinha o André Santos Isso Ele fazia um esquema meio que Isso, André Ele sempre gostou de um lateral que ficasse mais Pro outro sair Cara, o Cuca Isso, o André Santos E eu cheguei lá Tem algumas coisas, cara Eu lembro quando você falou de Celso Rotti Um amigão nosso O Júnior O Júnior O Júnior O Júnior O Júnior é um amigão nosso O cara fenomenal Jogava um cabeludo Chegou o Celso Rotti do nada Tirou ele O Léo Matos E foi mais alguém Se eu não me engano Deu uma afastada nos meninos Lembra? Sim, sim Pô, a gente Flamengo em 2004 Não foi bem Nós começamos brasileiro Acho que a gente tem Meio rodado Nós fizemos sete pontos Em 2005? Em 2005 Aí começamos meio que bem O brasileiro, né Vamos jogar lá Contra o Ceará Contra o Ceará Alguma coisa E chamamos o Celso Rotti Foi eu, o Fernandão O Jonathan Foi os caras assim Que estavam mais encorpados Pô, professor Celso Rotti, bruto, né Calma aí, calma aí Se vocês querem pedir Para os meninos voltarem Vocês não querem Ser campeão de nadal Vocês não querem ganhar Na vida, não Eles estão atrapalhando vocês Eles não vão voltar E acabou Bruto pra caralho Com aquela gentileza Que cabia o Celso Rotti Eu lembro que nós saímos assim Ele ligou para os garotos A gente tentou A gente tentou Cara de cachorro do caralho Nem deixou falar Nem deixou falar Nem deixou falar Mas ele não foi muito tempo Não, Celso Rotti Não durou muito Não durou três meses Não durou Não durou três meses Aquele ano Porra, e foi Foi ano do Da Silva odiava o Celso Rotti Da Silva Da Silva estava no Flamengo Estava no Flamengo com a gente Odiava o Celso Rotti É Não, afastado não Afastado não Não, ele não foi afastado não Afastado não Eu lembro do Foi não Do Júnior O Júnior Quem jogava de maneira clássica Tinha qualidade do caralho Isso, isso, isso Ele Ele esteve aqui não O Júnior ainda não Ainda não Se vier um dia ele vai falar assim Cara Saiu do Flamengo E foi para o Atlético Mineiro O Celso Rotti foi para o Atlético Mineiro Quem chega Celso Rotti Só se apresenta Se ele não deixar É isso É isso Ele fugiu do Celso Rotti Celso Rotti atrás dele O que aconteceu até hoje Eu não sei Entre eles Também A gente Eu não sei Mas o Celso Rotti foi isso Foi isso Começou Deu problema De vazar a informação Lembra? Afastou mais os guerreiros depois Aí afastou o Baiano Afastou as galeras mais encorpadas Deu no que deu E a gente não caiu Verdade, né, cara? Pô 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 Pô